Canal Carlos Afonso TV sempre atualizando você das notícias. Urgente! Prefeito de Cachoeira Grande é sequestrado na tarde deste sábado. Sequestro já confirmado por parte da Polícia Militar do 27 BPM. Agora há pouco conversei com o Coronel Dessa, comandante do 27 BPM, que confirmou que realmente no início da tarde deste sábado o prefeito de Cachoeira Grande foi sequestrado. Até então, as informações preliminares é que o prefeito, depois de um evento que participou na cidade de Rosário, ele estava no povoado de Ruivai, cidade de Axixá. Desceu do seu veículo quando foi abordado por um homem que colocou novamente dentro do veículo e tomou rumo ignorado. A polícia ainda estuda realmente a motivação desse sequestro ou se foi um homem que estaria em fuga. O certo é que o prefeito está desaparecido até o momento. Todas as barnições da Polícia Militar de Cachoeira Grande, Axixá, presidente Celeno Rosário, em toda a região mobilizada. Já o CTA também, Centro Tático Aéreo, está vindo para a localidade para tentar encontrar e resgatar, logicamente, o prefeito César Castro, prefeito da cidade de Cachoeira Grande. Toda a polícia mobilizada, o homem, repito, acabou colocando o prefeito dentro do veículo. Agora, o que é de se estranhar é que o prefeito sempre anda com os seus seguranças. E estava em Rosário também, no movimento aqui, no evento que estava tendo aqui em Rosário, ele estava também com seus seguranças. Mas foi para Ruivai e parece-me que estava desacompanhado. Momento que foi abordado e sequestrado, está desaparecido, mas a polícia está na batalha, tentando localizar todo mundo movimentado. Este é o canal Carlos Afonso TV, informando você das notícias. Aliás, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações. A qualquer momento, a gente volta com mais informações, porque o coronel Dessa já está também na rua, juntamente com as suas guarnições, para tentar localizar, prender este sequestrador e, logicamente, resgatar o prefeito de Cachoeira Grande, o César Castro. A qualquer momento, a gente volta com muito mais informações para você ligado aqui no canal Carlos Afonso TV.